Bom, aqui nessa lista diz o que nós devemos fazer neste Natal. Sinoike, você vai ter que trazer comida para o banquete. Deja comigo! Gabriel, você vai ter que colocar os presentes debaixo da árvore de Natal. Mas onde estão os presentes? Ué, você não dá banho os presentes em cima da mesa ali? Quero ver eles comemorarem o Natal sem os presentes. Aff, acho que devemos concelar a festa. Não temos presentes para dar para os outros e as crianças vão ficar chateadas com isso. Preciso fazer alguma coisa para recuperar os presentes e salvar todos os meus amigos. Hum? Ei, tenho umas perguntas. Primeiro, posso pôr vários presentes na quantidade que eu quero? Dois, como eu consigo esses presentes grátis? Você pode ganhar quantos presentes você quer? Até um milhão. Repara, para conseguir esperantes, você precisa entregar presentes para pessoas especiais. E está na lista. Aqui, a lista. E os nomes das pessoas estão nesta lista. Aqui, os presentes de Natal que eles perderam para o Papai Noel, mas ele está ocupado. Sim, senhora. Vou entregar esses presentes e salvar o Natal dos meus amigos. O que foi? Alguma encomenda que eu pedi? Aqui, o seu presente, John. Aliás, eu sou seu maior fã e sempre assisto seus jornais e eu sempre dou risadas. Ah, obrigado. Esse é o presente que eu estava esperando. Desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu queria esse presente para o zero do Natal. Fiquei bonito, foi? Bom, tenho que gravar uma notícia. Tchau. Comecei a gravar. Eu quero falar da notícia que eu ganhei um laço do meu fã. Por que agredi? Ah, acho que é o Insectado. Um dos meus querendo ajuda. Eu sou uma foca. Minha... Socorro! Abre a porta, pelo amor de Deus, teu bicho, bichinho do que é uma foca. Eu sou uma foca. Fica! Obrigada, cara. Você salvou minha vilha. Aliás, aqui você é presente. Agora sai do meu iglu. Aqui, cara. Seu presente. Demorei porque eu estava na Antártica. Tudo bem. Entendi nada, mas... Compreensível. Tenha um ótimo dia. Aqui, eu entreguei todos os presentes. Agora, onde estão os meus? Porto, os presentes que canto carreira devem estar no lugar de onde não há. Senaki, Danila, os presentes estão na mesa? Oh, os presentes aparecendo na área. Fico feliz que tenha conseguido recuperar os presentes e salvar o Natártica de todos vocês. Especialmente nesse tempo difícil dessa situação que está acontecendo. Que tal a gente gritar feliz para estar tudo junto? Boa ideia! Vambora! Então é 1, 2, 1, 3! Feliz Natal! Boas festas! Feliz Natal para todos vocês! Feliz Natal! Já chegou, já chegou, já chegou Natal! Feliz Natal! É uma coisa sempre é igual! Já chegou, já chegou, já chegou de novo! Não vejo a hora de passar o ano novo!